O safadão, olha aí, ó. Ô, bonitão. Tá bonito mesmo pra quem tá morando no mato, hein. Não é, branco? Tadinho do branco, amedrontado. Ele batendo no branco. Ô, malvado. Eu vou observar você. Será que ele foi embora, branco? Eu acho, né? Será que ele foi embora? Ele tá ali no telhado. Mas que coisa, rapaz. O bicho é metido, batendo nos outros, ué. É bonito, danado. Mas ele é terrível, tá doido, bravo. Olha lá a cara dele. Olha lá. Ele é bonito. Mas é um cavalo. Ó, meu filho. Você é bonito pra caramba. Não pare de bater no meu gato. Vem pra casa, fica comigo. Você é do mato? Você é do mato, tá jogado no mato. Ficou tão bonito. Que bonito o gato do mato, meu Deus. Podia viver aqui como amigo. É a casa de amigo de gato. Casa de gente que gosta de gato, cara. Aqui é seu lar, meu filho. Não bate no irmão branco. Olha como ele tá amedrontado. Tadinho. Olha lá. Ô, gato do mato. Gato do mato. Gato do mato. Ó, o problema, ó. Ele vai querer bater no branco. Não vai dar certo esse relacionamento. Cadê ele? Tá lá em cima, ó. Branco. Oh, meu Deus. O que fazer? Meu Deus, menino. O bicho tá possuído, rapaz. O que é isso? Não é de Deus, não. O que é isso? Eu vou pegar esse gato, mas... Não é possível. Cadê ele? Foi embora? Eu vou pegar esse gato, mas eu vou pegar esse gato, mas eu vou pegar esse gato. Eu vou pegar esse gato, mas 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 eu vou pegar esse g